Kellen Christopher Lutz é um ator e ex-modelo estadunidense. Ele é mais conhecido por ter interpretado Emmett Tala nos filmes da série Twilight, Poseidon e Imortais, Hércules em The Legend of Hércules e John Smiley em Os Mercenários 3. Kellen é o filho do meio dentre uma irmã e seis irmãos. Ele nasceu em Dixon, Dakota do Norte, e começou como modelo quando tinha 13 ou 14 anos de idade. Após terminar o ensino médio mudou-se para a Califórnia para participar Chapman University para Engenharia Química, mas depois decidiu seguir uma carreira de ator, ao invés de ir para a universidade. Se ele não tivesse escolhido esse caminho, porém, ele também considerou tentando se tornar um Nave S e A L S. Em seu tempo livre, Kellen pratica diversos esportes, incluindo skateboarding, musculação, trilha, beisebol, basquetebol, placos, natação, tênis, raquetebol, badminton, esqui, snowboarding, dança e muitas outras atividades, e também tem paixão por filmes de terror. Lutz tem amizades próximas com seus co-stars de Crepúsculo, em especial Ashley Green e Jackson F. Boone que ele já conhecia antes do filme começar a ser filmado. Ele diz que seu 23º aniversário foi gasto com o elenco, dizendo, Eu saí com o elenco de Crepúsculo e fui em uma aventura louca com um motorista de táxi maluco. Kellen atuou em vários programas de televisão. Ele teve papéis recorrentes em Model Cities e The Comeback, e pequenos papéis em episódios de The Bold and the Beautiful, C.S.E., In A Y, Summerland, Six Feet Under, C.S.E., Crime e Scene Investigation, e Heroes. Ele atuou também nos filmes Stick It, Excepted Prime Night. Além disso, Kellen foi realizada no palco da Califórnia e foi o anfitrião de Blow Outubro Bravo. Apareceu no comercial de 2006 para a fragrância da Hilary Duffa, Live Love. Hilary Duffa, e em 2007 o videoclipe da música We Love. Em 2008, ele apareceu em outro videoclipe, We Love You, da banda estadunidense de rock, Hilary Duffa, no mesmo ano. Kellen também apareceu na minissérie Generation Kill, baseado no livro homônimo de Evan Light. Kellen foi escalado para o papel de Emmett Kellen na adaptação cinematográfica do livro Crepúsculo de Stephanie Mayer e para as sequências Lua Nova e Eclipse. Ele conseguiu o papel de George Evans na série de televisão 90-1210, da DCW. Kellen reuniu-se com a sua amiga próxima e co-estrela de Crepúsculo, Ashley Greene, no filme Warrior. Participou em 2010 do remake A Nightmare on Elm Street como Dean. Como modelo, Kellen participou de diversas campanhas e comerciais para Calvin Klein, nas quais posou somente de cueca. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.